salve salve galera vamos falar de enquete afinal de contas a gente já teve aí uma super prova do fazendeiro um dia da caça outro do caça dois enquanto que na outra semana a Dayane acabou perdendo aí a prova do fazendeiro no dois contra um dessa vez Dayane e Aline se juntaram e acabaram eliminando aí o Vitor da prova do fazendeiro aí e Dayane se tornou então a nova fazendeira mas obviamente a gente quer saber como é que estão as principais enquetes tá então faça o favor já deixa o like no vídeo se inscreva no nosso canal e compartilha o link desse vídeo para mais pessoas ficarem ligadinhas nas novidades da fazenda 13 olha a gente vai começar então no WebTV Angolana a Aline ela tá com 56% dos votos para ficar já o Gui Araújo tem apenas 11% desses votos e o Vitor tem pouco mais de 36% dos votos Gui Araújo seria então eliminado a gente vai ver agora outra enquete a enquete do UOL 58% para Aline ficar enquanto que o Gui Araújo tem cerca aí de 9% e o Vitor pouco mais aí de 33% o Gui também seria o eliminado com 9% vamos agora para mais uma enquete a enquete do Twitter 59% para Aline ficar enquanto que o Gui tem 10% e o Vitor apenas 10 31% dos votos em todas as enquetes até o momento o Gui Araújo tá sendo eliminado lembrando que as enquete são puramente científicas e que esse resultado pode mudar sim até o dia da eliminação todo voto conta a gente já teve várias provas disso nas últimas roças enfim para quem vai a sua torcida vocês estão gostando desse resultado e o que vocês esperam do reinado de Daiane como fazendeira comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal essas e outras informações sobre a Fazenda 13 você acompanha com exclusividade 24 horas aqui no nosso canal eu vou ficando por aqui galera fui eu vou ficando por aqui galera 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 eu vou ficando por aqui galera